E aí, galera do canal, beleza? Galera, eu quero fazer uma comparação. Talvez vocês estejam se questionando, achando que está sendo meio forçado comparar o coronavírus com os pecados, mas eu vou explicar por que eu estou fazendo essa comparação. O que eu tenho percebido é que tem pessoas que estão simplesmente ignorando as recomendações dos governantes, achando que não tem problema sair, se reunir em grupo, aproveita a folga, a suspensão das aulas e tira férias com as crianças. Só que a questão é a seguinte, gente. Assim como as pessoas estão sendo inconsequentes com o coronavírus, eu vejo muitas pessoas inconsequentes com os próprios pecados. As pessoas pensam assim, ah, não tem problema fazer isso. Ah, não vou para o inferno se eu fizer isso. Eu não vou para o inferno se eu praticar esse pecado que não faz mal a ninguém. Ah, isso não vai fazer mal a ninguém. Primeira coisa, aí que já existe um erro grosseiro, é você achar que os seus pecados não vão prejudicar as pessoas ao seu redor. Prejudicam e muito. Inclusive os seus pecados praticados no secreto. Mas por quê? É simples. Se você não edifica a vida de alguém, você destrói a vida de alguém. Se você não é edificante, você é destrutivo. Se você não traz a luz da palavra de Deus para a vida de alguém, você vai trazer a escuridão dos seus pecados para a vida de alguém. Então pense bem antes de achar que o seu pecado não vai fazer mal a ninguém. Pense bem antes de você achar que sair, ah, estou com uma tossezinha, mas não vou fazer mal a ninguém não. Pensa bem nisso. Ah, não tem problema sair não. Não tem nenhum caso confirmado da minha cidade coronavírus. Você vai esperar confirmar? Meu amigo, depois que confirmar, o vírus já foi proliferado para muitas pessoas. E você pode ser uma delas, se você não tomar as devidas precauções agora. Da mesma forma com o pecado. Se você não interromper a sua vida pecaminosa agora, talvez seja tarde demais. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Inclusive, pandemias como essa que a gente está tendo que lidar agora, é um sinal da volta de Cristo. Eu não estou falando nisso como não é forçação de barra, não. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Então, meu irmão, previna-se, previna a sua saúde física, seguindo as recomendações dos nossos governantes. Eu vou colocar aqui no card um vídeo que eu falo sobre como é vantajoso a gente obedecer as autoridades que Deus instituiu na nossa vida. Romanos 13, 1 e 12 falam sobre isso. Está bem explicado nesse vídeo. Siga as recomendações dos profissionais da saúde. Eu sou advogado e eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa que não estudou direito, não lida com o direito diariamente, achar que sabe mais do que eu. E eu fico imaginando os médicos hoje em dia falando, gente, evita sair de casa, se cuida, só vai para os postos de saúde se tiver esse, esse e esse caso. E as pessoas simplesmente ignoram, acham que não, esse médico está errado, os médicos não estão dando as instruções corretas. Vocês acham que sabem mais do que quem passou muitos anos estudando sobre a sua saúde, sobre a saúde humana? Claro que não. Então, sejamos humildes, reconheçamos que a gente precisa se sujeitar às autoridades, às recomendações das autoridades, às recomendações dos médicos, das pessoas que estudaram, se prepararam, lidam com isso diariamente e nos recomendam as devidas medidas preventivas para que esse vírus não se propague na nossa região. Deus abençoe você. que Deus te faça refletir sobre isso. Não pense que não tem consequências. Não pense que é só uma histeria. Não existe histeria no mundo espiritual. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. Assim como com esse vírus, a gente não pode brincar. A gente não pode ser leviando. A gente não pode achar que não vai ter consequências graves. Porque se a gente não se cuidar agora e se você não deixar, não interromper hoje as suas práticas pecaminosas, pode ser tarde demais quando você se despertar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Valeu. Um forte abraço. Obrigado.